Olha que ele vai-te filmar. Estragaste-lhe o porno. Nada, perfeito. Ô César, faz-me uma coisa, agora vem para aqui. Mete assim aqui a cara à frente. Eu não quero aparecer. Não, não apareces... Não é isso. Mas apareceu na maneira muito dura. Nariz. Aliás, aí também dá. Não vai, estás mais magra? Sou igual. Não estás, estás mais magra. Não preguei o olho, César. Acho que aquele pulsão tem picos. Ah, tem picos. Ou precisava de mais duas almofadas, ou assim. Pode ser isso. Agora pulsão... O André nunca se fechou daquele pulsão. Mas o André é novinho. Não tem problemas de costas. Vira-se ao contrário. Vira-se ao contrário. Vira-se ao contrário. É capaz de ter uma ervilha lá. Mas... Parece que o outro pulsão por aí, para cima dos vinhos, que eles não usam é melhor. É. Ou parece estar mais... Mas... Como isso é? Não. 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 Parece-me com 20 anos, a filmar, a tirar fotografias a Coimbra. Faz-me um favor. Isso. Mete-me a capa do telemóvel por baixo. Por baixo do quê? Do aqui, do telemóvel. Isso. Para não escorregarmos. Estete. Vou lá fugir. Perdi-se alguma coisa? Cefésito? Outro? E tu? Ah, eu não. Só não bebo mais café... Cuidado por mim, para tirar-as isso por cima de mim. Então, vamos lá. Vamos lá. É muito bonita. Agora a fumaça. Depois aqui no cigarro sai rumo assim. Tens imaginação. Olha que eu quero fumar o cigarro. Olha, esse é a fumaça. Voilá! Mas resultava, isso é que estava me gado. Eu já fumei tanto hoje. Por causa de ti, tu é que tens a culpa toda. É só. Hã? É safe, eu que fiz tudo. Pois foi. Pode-me pôr as culpas. Tchau. 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 Tchau.